Muitos acidentes e um bocado de má organização. Por exemplo, o que se passou agora? Da bandeira amarela levantada, o carro estava no meio da pista, foi um perigo para o piloto que passou atrás. Gosto do Narby, o húngaro, o Merle também, claro, o dono que tem o recorde e o Hino também. Acho que é fixe, um bocadinho, eu gosto do Merle. Umas demorasitas, mas está bom. É fixe? É fixe, está com tudo bem? Está, há alguns acidentes, mas está tudo. Já estamos aqui aproximadamente há 15 anos, está um bocado parado, mas nós conseguimos fazer a festa. Nós gostámos todos, mas o que prevalece no nosso grupo é mesmo isto, é a amizade do grupo, a convivência e aproveitámos para estarmos todos juntos. Estamos a 1.587 cervejas neste momento. Aqui na bancada, nós estamos há 20 anos. Este ano está mais fraco, não conseguimos ouvir, o ano passado tínhamos as colunas para ouvir as partidas, este ano não temos. Este ano está assim mais fracotezinho, mas como eu vim apoiar o Fernando Pereira... Eu sou daqui do Salmeiro e como eu tinha o bichinho de andar aqui na rampa da Falperra, então gastei o dinheiro na rampa e vamos embora. Com um Kia Picanto, muito bom, muito fiável, um carro espetacular e, depois, a minha claque. Mas a rampa foi muito bonita e dura, ontem choveu muito e hoje, pá, já foi melhor. Mas corra bem, quem interessa, corra bem. Não, 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 não.